Já não bastava estar cobrando os membros obreiros em fogueira santa para receber o Espírito Santo. Agora, o pastor da Universal diz que para receber o perdão, tem que fazer uma oferta. Você acredita nisso? Sim, a Universal é movida por grana. Fique comigo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Gente, se por um acaso você ainda não assistiu o último vídeo que nós fizemos, que nós colocamos hoje pela manhã, nós colocamos uma live que nós tivemos lá no canal do Davi Vieira. Eu, o Davi e também o Ricardo Costa e o Rafael. Nós fizemos perguntas para o Rafael, que também é ex-pastor da Instituição Igreja Universal. Então, se você não assistiu, vai lá. Ele se diz um suposto filho de Edir Macedo. Você acredita nisso? Então vai lá, assista que está bem bacana, está bem interessante essa live. Eu vou ler para vocês um relato que eu recebi, como eu recebi hoje e eu comecei a ler e fala da reunião de ontem. Então eu vou ler para vocês hoje, tá bom? Diz assim, pagar para ser perdoado. Vocês lembram do canal do Natan Silva? Lembram? Não pague por um milagre. Acho que é assim, não pague por um milagre. Alguma coisa assim. Mas vamos lá. Olá, Marcelo, tudo bem? Quero falar sobre Cabo Frio. Ontem, quarta-feira, estive na reunião das 19h30 e foi falado sobre perdão. O assunto todo foi abordado que nós temos que perdoar o próximo. Temos que perdoar. Engraçado, não é, pessoal? Só o povo tem que perdoar o próximo. Imagina só. Eu vim aqui, falei o sobrenome de uma esposa de pastor, ela se identificou com esse sobrenome, me processou, o juiz, o juiz, o juiz, o juiz me condenou a pagar 12 mil reais para essa esposa de pastor. Quer dizer, eles pregam, mas não vivem. Vocês estão me entendendo? Eles pregam, mas não vivem. O perdão só serve na hora de ensinar para as pessoas. Mas quando é eles que tem que exercer o perdão, aí eles não exercem. Pois bem, é assim que acontece, né? Temos que perdoar o próximo, diz aqui. Limpar o nosso coração e tudo mais. E eu digo mais, tá, pessoal? Digo mais. Mas essa esposa que me processou, eu não sei até quando que ela vai ficar na obra. Não sei. Tomara que ela continue, né? Mas você imagina só. Todos vão sair um dia. Todos vão sair. Ninguém vai ficar. Você vai ser tratada como uma ex. Você vai ser tratada como uma caída. Você vai ser tratada como uma endemoniada. É assim que o Marcelo trata quem sai da instituição. Ainda mais ex-pastor e ex-esposa. O feitiço pode voltar contra o feiticeiro mais para frente. Mas vamos lá. Até aí tudo bem. Pregou a Bíblia em cima disso. Mas lá vem mais uma vez as heresias. É sempre assim. Supostamente, eles abrem a Bíblia, mas depois vem com heresias que não batem. Coisas que não tem nada a ver. O pastor Irineu, o Irineu será que é aquele que se não pagar nem eu? É, gente, Irineu se não pagar nem eu. Disse que se a gente pede perdão a alguma pessoa que está ofendida e a tal pessoa não quer nos perdoar, devemos preparar uma oferta no envelope e entregar no domingo para colocar no altar. E Deus cuidará de tudo. Quer dizer, se você quer pedir perdão para alguém, essa pessoa não quer te perdoar. Essa pessoa não tem jeito de perdoar. Não tem aquela pessoa que diz assim, eu perdoo, mas se ela passar na minha frente, eu vou para um lado, ela vai para o outro. Quer dizer, não perdoa. Ou aquela que não quer nem vir. Não, 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 não quero te perdoar. Não vou te perdoar. De jeito nenhum. Aí o Irineu falou o quê? Se essa pessoa não te perdoar, se ela não aceitar o teu perdão, então tu faz o seguinte, só que falta, né? Pega uma oferta, coloca dentro do envelope e traz domingo. Traga dinheiro. Traga dinheiro aqui para a instituição que daí você será perdoado. Você será perdoado. Essa é uma heresia, uma mentira. E como tudo na instituição Igreja Universal do Reino de Deus é movida financeiramente, é movida por dinheiro, o pastor é cobrado financeiramente, se o pastor é cobrado financeiramente por aquilo que ela arrecada, o povo vai ser cobrado, o povo vai ser massacrado, eles vão tentar arrancar do povo o dinheiro para mostrar para a liderança. Então inventam tudo quanto é baboseira, tudo quanto é mentira, tudo quanto é heresia, para quê? Para arrecadação financeira, para arrecadar dinheiro. Mas vamos lá. Então o pastor Irineu falou isso e Deus cuidará de tudo. Coloca uma oferta. Coloca dinheiro no altar que Deus cuidará de tudo. Tá bom? Que eu saiba a graça de Deus e a misericórdia dele é de graça e não tem moeda de troca, mas na Universal tem. Na Universal você compra o Espírito Santo, se você não tem o Espírito Santo, você vai fazer a fogueira santa, você vai dar o seu carro, vai dar o seu apartamento, vai dar talvez um dinheiro que você tenha guardado para o seu futuro, você vai dar para comprar o Espírito Santo. Você vai dar para receber o Espírito Santo. Na Universal é assim. Você quer receber alguma coisa? Paga. Paga pelo milagre. Ah, o teu marido te traiu e você ama ele e você quer reatar o casamento? Faça um voto com Deus. Traga dinheiro. Traga dinheiro. Engraçado que eles falam tanto da religião afro, né pessoal, da macumba, que tem que pagar para fazer trabalhos de macumba, mas nada difere a macumba daquilo que eles fazem em cima do picadeiro deles, dizendo que tem que levar uma oferta para a pessoa ser perdoada. Ou levar uma oferta, um sacrifício para a pessoa receber o Espírito Santo, receber Jesus. Bom, vamos nos ater aqui ao relato. Falou tanto que se não perdoarmos, iríamos para o inferno e morrer sem a salvação dentro da igreja. Mas porque eles não pedem perdão às senhorinhas aposentadas, que todo ano são enganadas com a fogueira santa, por que vocês não pedem perdão, pastores? Para aquelas senhorinhas que acreditam na fogueira santa e dão tudo, né? E pegam seus aposentos, pegam seu trocadinho, colocam dentro do envelope para dar para vocês. Acreditando que Deus vai abençoá-las, né? Enganadas com a fogueira santa, diz aqui. Porque eles não pedem perdão pelas pessoas leigas que eles enrolam e pensam que fazem para Deus? Por que eles não pedem perdão aos obreiros que um dia já foram humilhados na frente de todo mundo? Por que vocês não fazem isso, pastores? Bispos, não pedem perdão. É como eu falei agora mesmo, o caso dessa esposa que me processou e ganhou, né? Ganhou aí na justiça uma bagatela de 12 mil reais para... Me processou e ganhou, né? Eles não pedem perdão, gente. Eles não perdoam ninguém, tá? Eles querem me deixar como exemplo. Se você falar, você vai ser calado, processado e quem sabe pagar uma multa aí. Mas nós estamos cientes que Deus é o provedor de tudo. Deus, ele nos mantém, tá bom? Vamos lá, vamos terminar aqui o relato. Deixa eu ver aqui, ó. Porque no fundo, no fundo, eles sabem que erram contra esses membros, simplesmente inofensivos. Agora já se viu, dar uma oferta para receber o perdão de Deus? Heresia pura. Por isso que a catedral está vazia, entre outras igrejas. Os pastores se humilham para sentarmos na frente para tapar os buracos. Não pare com as denúncias. E nós não vamos parar. Lógico que nós não vamos parar. Sabemos que tudo tem um começo, meio e um fim. Mas, enquanto Deus estiver aqui nos guiando, Ele sabe exatamente quando que temos que parar. Tá bom? Mais uma vez eu convido você a estar assistindo aí o vídeo, a live, no caso, que nós fizemos ontem, o Davi, o Ricardo, o Rafael e eu. Tá bom? Então, assista essa live que está muito importante. O filho do Macedo. Você acredita que o Macedo tem um filho fora do casamento aí? Hã? Esse rapaz está dizendo que talvez ele seja filho de Edir Macedo. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.